Negociante modo, o iPhone Iacomoro Campo Baru, vai cumprir regras Organização Saúde Mundial, tambem ao negocio, vai usar máscara. Ato tem informação, né, tu ir me acompanha a reportagem com o jornalista Natalinha Lopes. Ato tem informação, né, tu ir me acompanha a reportagem com o jornalista Natalinha Lopes, Sobelum Dominguez Suárez, filóxicas de estudios.